Música Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Música Música Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau Música Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Dois elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Como eles viam que não cariam Foram chamar um amiguinho Três elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Como eles viam que não cariam Foram chamar um amiguinho Quatro elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Quatro elefantes se balançavam sobre a teira de uma aranha Como eles viam que não cariam Foram chamar um amiguinho O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A lamarala na laga Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! Ah, agora vamos usar o E e assim por diante E se pê ne lê vê pê Ne lê vê pê kê ne kê Ele merê lê ne lê gê Ne lê vê pê pê kê ne kê Me kê chê lê E se pê ne lê vê pê nê lê vê pê Nê lê vê pê kê ne kê Ele merê lê ne lê gê Ele vê pê 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 kê ne kê Me kê chê lê A sapa na lava pô Na lava porca no kô A lamarala na laga Na lava pá porca no kô Mas caixa lá! O sapo na lava pô No lava porca no kô O lumoro na lava pô No lava pô Porca no kô Mas caixa lá! Pimpom é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpom é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Penteia o cabelo Com pente de marfim E se dá uns puxões Não chora assim, assim Penteia o cabelo Com pente de marfim E se dá uns puxões Não chora assim, assim Pimpom toma sua sopa E não suje o babador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpom toma sua sopa E não suje o babador Pois come com cuidado Que é feito com amor Apenas as estrelas Começam a brilhar Pimpom vai para a cama Dormir e descansar Apenas as estrelas Começam a brilhar Pimpom vai para a cama Dormir e descansar Pimpom me dá sua mão Com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, 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 Pimpom Pimpom me dá sua mão Com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom, Pimpom, Pimpom A canoa virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina Foi por causa da menina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a menina Do fundo do mar A canoa virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a menina Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá A menina é bela E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá A menina é bela E quer casar Lá em casa tinha um pinto Lá em casa tinha um pinto E o pintinho pio 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 Lá em casa tinha uma galinha Lá em casa tinha uma galinha E a galinha corre E o pintinho pio 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 Lá em casa tinha um galo Lá em casa tinha um galo E o galo coracocó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha o peru Lá em casa tinha o peru E o peru clu clu E o galo coracocó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio Lá em casa tinha o capote Lá em casa tinha o capote E o capote tão fraco E o peru clu clu E o galo coracocó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um gato Lá em casa tinha um gato E o gato miau, e o capote tô fraco E o peru glu glu, e o galo coracocó E a galinha cóia, o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um cachorro Lá em casa tinha um cachorro E o cachorro uau, e o gato miau E o capote tô fraco, e o peru glu glu E o galo coracocó, e a galinha cóia E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma cabra Lá em casa tinha uma cabra e a cabra amém E o cachorro ao ao e o gato mião E o capote tá fraco e o piru glu glu E o galô coracocó e a galinha coi E o pintinho pio e o pintinho pio E o pintinho pio Lá em casa tinha um bode E o pote pé e a cabra amém E o cachorro ao ao e o gato mião E o capote tá fraco e o piru glu glu E o galô coracocó e a galinha coi E o pintinho pio e o pintinho pio E o pintinho pio e o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca E a vaca mói, e o boi de pé E a cabra meia, e o cachorro ao ao E o gato meia, e o capote to fraco E o peru glu glu, e o galo coracocó E o galinha cói, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um boi Lá em casa tinha um boi E o boi moia, e a vaca mói E o boi de pé, e a cabra meia E o cachorro ao ao, e o gato meia E o capote to fraco, e o peru glu glu E o galo coracocó, e a galinha cói E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um trator Lá em casa tinha um trator E o trator prrr, e o boi moia E a vaca mói, e o pão de pé E a cabra meia, e o cachorro ao ao E o gato meia, e o capote to fraco E o peru glu glu, e o galo coracocó E a galinha cói, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ela tem é uma só Ela tem é uma só A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura A barata diz que tem Um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem Uma saia de cetim É mentira da barata Ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem é de capim 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 A barata diz que tem Sete saias de balão É mentira, não tem não Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de busão Ela vai é de busão Ela vai é de busão A, B, C, D, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo As rodas no ônibus giram, 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 giram As rodas no ônibus giram, giram pela cidade O motorista diz sentem atrás, sentem atrás, sentem atrás O motorista diz sentem atrás pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade As moedas fazem Clim, clim, clim Plim, clim, clim As moedas fazem Clim, clim, clim Pela cidade O motor faz brum 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 O motor faz brum 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 Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome P-I-N-G-O Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome P-I-N-G-O Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome P-I-N-G-O 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 Um agricultor tinha um cachorro e pingo era o seu nome E pingo era o seu nome Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque eu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Que roubou, que roubou meu coração Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora Que se chama solidão Que se chama solidão Que se chama solidão Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Brilha, brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha 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 Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh Era mumu pra cá, era mumu pra lá Era mumu pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, oh Era quacoa pra cá, era quacoa pra lá Era quacoa pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, oh Era rim, rim pra cá, era rim, rim pra lá Era rim, rim, rim pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio, ia, 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 oh Era bebê pra cá, era bebê pra lá Era bebê pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, oh Era ao, ó pra cá, era ao, ó pra lá Era ao, ao, ó pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, oh É tão bom poder lembrar Todos juntos, rindo sem parar Correndo pelo quintal E nos divertindo até dançar Agora estamos na escola Com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir Ser felizes e curtir É tão bom poder lembrar Todos juntos, rindo sem parar Correndo pelo quintal Correndo pelo quintal E nos divertindo até dançar Agora estamos na escola Com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir Ser felizes e curtir Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata palma Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está feliz Bata palma Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz, dê um grito Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, dê um grito A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de ovelhas Elas balem o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de vacas Elas balem o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de galos Eles cantam o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de burros Vovô João tinha um sítio divertido 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 Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama E caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Papai dedo, papai dedo, onde você vai? Papai dedo, papai dedo, onde você vai? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Fiu! 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 Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E a galinha cove, e o pintinho pio Lá em casa tinha um galo E o galo corococó, e a galinha cove E o pintinho pio Lá em casa tinha um peru E o peru clu clu E o galo corococó, e a galinha cove E o pintinho pio Lá em casa tinha um capote E o capote tá fraco E o peru clu clu E o galo corococó, e a galinha cove E o pintinho pio Lá em casa tinha um gato E o catu me iau E o peru clu clu E o galo corococó, e a galinha cove E o pintinho pio Lá em casa tinha um cachorro E o cachorro lua E o gato me iau E o capote tá fraco E o peru-gluglu E o pelo coracocó E a galinha-có E o pintinho-pio Lá em casa tinha uma cabra E a cabra-meia E o cachorro-alOW E o gato-mehão E o capote tá fraco E o peru-gluglu E o galo-coracocó E a galinha-có E o pintinho-pio E o pintinho-pio E o pintinho-pio Lá em casa tinha um bode E o pod-meia E a cabra-meia E o cachorro ao ao, e o gato miau E o capote tô fraco, e o piru glu glu E o galopero cocó, e a galinha có E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca mãe, e o pão de pé E a cabra mãe, e o cachorro ao ao E o gato miau, e o capote tô fraco E o piru glu glu, e o galopero cocó E o galinha có, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um boi Lá em casa tinha um boi E o boi-mui, a vaca-mói E o pão de pé e a cabra-mé E o cachorro-au-au E o gato-me-au E o capote-tá-fraco E o peru-glu-glu E o galo-cora-cocó E a garinha-có E o pintinho-piu E o pintinho-piu E o pintinho-piu E o pintinho-piu Lá em casa tinha um trator Lá em casa tinha um trator E o trator-prr E o boi-mui E a vaca-mói E o pão de pé E a cabra-mé E o cachorro-au-au E o gato-me-au E o capote-tá-fraco E o peru-glu-glu E o galo-cora-cocó E a garinha-có E o pintinho-piu E o pintinho-piu E o pintinho-piu Ramp-te-damp-te Sentou no muro Ramp-te-damp-te Caiu no chão duro Todos os cavalos E homens do rei Não conseguiram Juntá-lo outra vez Ramp-te-damp-te Sentou no muro Ramp-te-damp-te Caiu no chão duro Todos os cavalos E homens do rei Não conseguiram Juntá-lo outra vez Ramp-te-damp-te 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 Aqui estou, aqui estou Como é que vai ? Mamãe Dedo, mamãe Dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã Dedo, irmã Dedo Onde está? O que estou, o que estou Como é que vai? Irmã Dedo, irmã Dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebendo, bebendo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? O que estou, o que estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedo, bebedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu Dona Chica, gata, admirou, cê, cê Do berrô, do berrô, que o gato deu, miau Atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu Dona Chica, gata, admirou, cê, cê Do berrô, do berrô, que o gato deu, miau Miau, 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 miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau Não atire o pau no gato, tô, tô, porque isso, tô, não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo, tô, tô, não devemos maltratar os animais Jamais Não atire o pau no gato, tô, tô, porque isso, tô, não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo, tô, não devemos maltratar os animais Jamais Se você está feliz, bata palma Se você está feliz, bata palma Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, bata palma Se você está feliz, bata o pé Se você está feliz, bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, bata o pé Se você está feliz, faça urra Urra! Se você está feliz, faça urra Urra! Se você está feliz, dê um grito Se você está feliz, dê um grito Se você está feliz, dê um grito Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, dê um grito Acabou seu novo jogo, meu irmão Olha só que bagunça você fez Agora arrume tudo O que espalhou quando o seu jogo preferido Terminou As bonecas na prateleira, vamos lá Os carrinhos na caixa, vamos lá Os brinquedos no armário, vamos lá Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Acabou seu novo jogo, meu irmão Olha só que bagunça você fez Agora arrume tudo O que espalhou quando o seu jogo preferido Terminou As bonecas na prateleira, vamos lá Os carrinhos na caixa, vamos lá Os brinquedos no armário, vamos lá Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zangado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Ei, patinho, está tudo bem aí Se você precisa, o banheiro é logo ali Não, eu não quero perder o jogo Compre o banheiro, compre o banheiro, tome o tempo que for Todo mundo sim te espera pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi, lembre de lavar as mãos E volte para o jogo com todos os seus amigos Ei, seu peixinho, está tudo bem aí Se você precisa, o banheiro é logo ali Oh, eu estava tão ocupado que esqueci Compre o banheiro, compre o banheiro, tome o tempo que for Todo mundo sim te espera pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi, lembre de lavar as mãos E volte para o jogo com todos os seus amigos Tome cuidado, pois se você demorar Um acidente de repente pode acontecer Uhum, uhum Compre o banheiro, compre o banheiro, tome o tempo que for Todo mundo sim te espera pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi, lembre de lavar as mãos E volte para o jogo com todos os seus amigos Logo depois do café da manhã, creme dental e escova Esperam por você Pra manter dentes Bonito seu peixinho O que vamos fazer? Será que penteamos os cabelos? Uhum Vamos escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante Escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante De noite antes de dormir Pra cuidar bem de seus dentes Escovar é pra já Seu peixinho O que vamos fazer? Será que vamos pintar? Uhum Vamos escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante Escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante Samba Lela tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lela precisava É de umas boas lambadas Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá Samba, 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 lelê Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Como é que se namora? Põe o lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá Samba, 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 lelê Pisa na barra da saia Samba, 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 lelê Oh, morena bonita Onde é que você mora? Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou-me embora Você aproveita a brincadeira No barro e na areia Mas quando terminar a diversão Suas mãos estarão sujas, preste atenção É verdade, elas estão sujas Então lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Como escorrega o sabão Agarre-o bem devagar Preste muita atenção Pra direitinho as mãos limpar Foi o que eu fiz? Então lave, 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 lave as suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave as suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Lave, 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 lave as suas mãos e o seu rosto Você acha que é fácil? Lave, 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 lave suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Espregue, espregue bem as mãos Mostre pros amigos como sabe fazer Forme espuma com sabão Que cheiro gostoso suas mãos vão ter Agora eu estou tão limpo Sr. Peixinho e Patinho estão brincando juntos Numa grande sala cheia de jogos bem legais Sr. Peixinho perguntou Posso dirigir o carro também? Não, não Disse o Patinho se afastando com o carro Ah, mas por que ela não funciona? Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Sr. Peixinho e Patinho estão brincando juntos Numa grande sala cheia de jogos bem legais Sr. Peixinho perguntou Posso jogar com a bola? Não, não! Disse o Patinho lançando a bola longe Por que a bola não volta? Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido De manhã ao acordar Tiro logo meu pijama Pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda Uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Então começo a procurar Minha blusa onde ela está Veja, veja, aqui está Um braço pra direita Um braço pra esquerda Ela é tão fácil de colocar Troque logo suas roupas Assim que você acorda Troque logo suas roupas Quando o banho termina Troque logo suas roupas Antes de ir passear Troque logo suas roupas Na hora de ir pra cama De manhã ao acordar Tiro logo meu pijama Pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda Uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Então começo a procurar Minha blusa onde ela está Veja, veja, aqui está Um braço pra direita Um braço pra esquerda Ela é tão fácil de colocar Troque logo suas roupas Assim que você acorda Troque logo suas roupas Quando o banho termina Troque logo suas roupas Antes de ir passear Troque logo suas roupas Na hora de ir pra cama Pai querido, pai querido Pai querido, pai querido Pai querido, pai querido Meu papai querido Você é meu pai maravilhoso Pai querido, pai querido Pai querido, pai querido Você é meu herói forte e valente Pai querido, pai querido Pai querido, pai querido Pai do meu coração Você é o número Nunca vamos nos separar Meu papai querido Ah, 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 ah Pai no meu coração, você é o número, nunca vamos nos separar, meu papai querido.